Música A cidade tá mil Gente, vem me sentir minhas pernas Muito prazer Vamos curtir hoje Parabéns Parabéns Vamos gente Camila esquisar ansiosa Quero conhecer logo Dá um abraço nele O nosso tinha seis Meu porta-mala só tinha som mesmo Estão me querendo Mas eu não quero não Eu não troco você Por bumbum batendo no chão A galera do Fit Dance A gente fez uma parceria com eles Quem dançasse melhor o porta-mala Virei dançar aqui no palco Do Vila Mix Do Vila Mix de Fortaleza E aí teve um ganhador Chega pra cá Lucas e Jamile Cadê vocês? Eu não troco você Por bumbum batendo no chão Obrigado pela parceria do gente Obrigado pelo vídeo Tudo bom? Eu não troco você Por bumbum batendo no chão Eu não troco você Por bumbum batendo no chão Que isso rapaz? Segura o porta-mala Obrigado, obrigado Parazim Parazim, sucesso demais Muito único Legal pra sempre aqui Beijão, presidente Beijão!